Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V online Trazendo aí galera, um novo método solo De você estar faturando aquela grana rapaziada Exatamente isso Galera, antes de mostrar esse método pra vocês aqui Eu já queria desejar a todos os pais aí, né Um ótimo dia dos pais, tá bom Tá um pouquinho tarde já, 6h48 ali Mas eu não ia trazer nada hoje galera Porque eu tava curtindo exatamente, sou um pai Tenho um pai, então eu tava com o dia com a minha família Mas saiu esse método bacana pra vocês aí Eu achei bem interessante, tá bom E vou gravar pra vocês Então eu já tô aproveitando aqui pra desejar A todos os pais, né Um dia dos pais Você que é filho, vai lá dar um abraço no seu pai Você que já perdeu o seu pai Realmente lembra dele com cair os momentos bons Tá bom E você que não tem um pai, mas tem alguém que te criou como um filho Da mesma forma cara Vai lá, você mulher, você menino Você homem, vai lá dar um abraço nessa pessoa Que você considera um pai, tá bom E desejo tudo de bom pra você E pra todos os seus familiares Tamo junto, valeu gente Galera, é o seguinte Método é um solo que já existe Porém, agora sem o kit criminal Sem aquela parada de abrir o menu de interação Sem nada, mano Agora a gente vai fazer de uma forma muito mais simples E pra você que não tava conseguindo Agora você vai conseguir Fechou? Demorou? Tamo junto? Vamos lá galera, requisito aqui ó Vamos começar pela internet aqui ó Mazing Bank, mano Vocês vai vir aqui ó E aí vocês tem que ter o que? O bunker Tá? Depois que você tiver o bunker Você vai vir aqui na Warstock E você precisa comprar o centro de operação móvel Isso é pra quem não tem No espaço 2 você deixa Módulo vazio Ou oficina de armas Não pode ter aqui ó Oficina de veículos e armas Tá? Aí você tendo no espaço 2 Esses dois que eu te falei Você vem no espaço 3 E coloca armazém pessoal de veículo É onde a gente vai deixar Vai usar ali pra duplicar o carro Tá bom? Pera lá Aqui quando você já tiver Com armazém pessoal de veículo Galera A gente vai usar ou deluxo Ou vigilante Que são veículos que soltam míssel Tá bom galera? Então usando a base deles Usando eles como base A gente vai conseguir duplicar massivo o solo Sem seguir ninguém com modo de mira diferente Vai perder o deluxo ou vigilante? Não Não vai perder Segue comigo Fica comigo aí que você vai entender A parada Tá? Galera Você vai precisar também do que? Mano Vocês vai precisar da garagem executiva Ou seja Você vai precisar aqui ó Na dinastia executiva Ter um escritório executivo Tendo qualquer escritório executivo Galera Vocês vai É... Precisar vir aqui ó Na parte Aqui Esse... Essas garagenzinhas aqui ó E aí você vem aqui em renovar E você vai achar As garagens executivas Pra você comprar E vai precisar ter a oficina executiva Só que aqui no andar Qualquer um das três Você precisa Estar com a vaga vazia Não pode ter Nenhum veículo na vaga Fechou? E aí Tendo a oficina A gente vai fazer a melhoria no carro Pra salvar esse carro duplicado Beleza? Então galera É o seguinte ó Eu já tenho um deluxo Vou aqui ó Propriedade móvel Centro de operação móvel Solicitar veículo pessoal É o deluxo que já tá lá dentro Então eu já coloquei ele lá Eu chamei o meu com pra fora E joguei um deluxo lá dentro E aí galera O meu deluxo não tinha míssel Então pra quem não sabe Muita gente já sabe Isso é uma dica bem simples Mas pra quem não sabe Pra você colocar um míssel no deluxo Você tem que ter um mecânico De veículos armados Ou seja No seu Avenger Se você tiver Avenger Você tem a opção lá De comprar o mecânico Do que ele faz Modificação em veículos armados Tá? Se você não tiver o Avenger Na Arena Tem a opção De você comprar O mecânico De veículo armado Tá bom? Aqui no site da Arena Tem Você vem aqui Em renovar a oficina Mecânico Não posso mostrar Que eu já tenho aqui Vai aparecer 3 mecânicos Compre os 3 Se você não tiver dinheiro Compra só o veinho Barbudinho Tá bom? Que ele é o cara Que mexe com essa parada De veículos armados Beleza? Galera Aqui ó Apertando o quadrado Ou X Se você tiver no Xbox One Você coloca o míssel Tá vendo? Olha lá o míssel Míssel Tá? E aí você apertando No PS4 L1 E no Xbox One LB Você solta o míssel Olha lá Viu que soltou o míssel? Beleza Só pra vocês verem E agora a gente entra Dentro do nosso bunker Mano Ficou muito mais simples Tá bom galera? Você não vai perder esse deluxo Você não vai perder o vigilante Se você fizer com o vigilante Também dá Tá bom? Então é um método Que pra quem tava tendo dificuldade Não vai ter mais Mano Vai conseguir fazer de boa Tá certo? Vai conseguir fazer de boa Tranquilo na paz Mano Então vamos lá Entrou aqui galera Entrou no seu bunker Você vai até o seu centro de operação móvel E sai de novo Tá bom? Vamos lá Galera Só que agora é o seguinte Entrou no centro de operação móvel Fica segurando o botão de acelerar Você vai ficar segurando Aí ele vai pra frente Quando aparecer lá no bunker Assim que ele estiver quase perto De encostar nas caixas lá Você aperta o míssel Tá bom? E ele vai explodir A gente vai morrer Então vamos lá Tô segurando aqui Tá bom? Vou É Vai ficar acelerando Na hora que ele estiver indo pra frente Eu vou explodir Foi pra frente Pum Mano É isso É mais fácil Pronto Já tá bugado Então agora simplificou tudo Não tem dificuldade A gente já Já vai aparecer nas docas Então vocês já tem uma opressora Vem aqui Chama a sua opressora E vamos pro local Ali pra gente poder duplicar E eu vou mostrar pra vocês O local bom ali pra vocês Beleza? Vamos lá Galera Então aqui é o seguinte Bem nesse local aqui Vou mostrar no mapa Tem uma localidade Que a gente vai usar Bem aqui Que é aqui É entre Você entra aqui Vira direitinho aqui Entre essas duas Na verdade Essas quatro pilastras aqui Tá bom? E aí galera Tem esse outro local aqui Que fica bem aqui Na rua de trás Também Que a galera tá usando bastante Pra poder Fazer o bug aqui Com o centro de operação Móvel E é bem aqui Tá bom galera? O pessoal tá usando Muito aqui Também Tá? Aqui E aqui Beleza? Aqui dentro Aqui ó Mais ou menos aqui Tá bom? Então agora a gente vai chamar O nosso centro de operação móvel Vamos lá Galera Galera Então ó A gente vai pegar O nosso centro de operação móvel Tá? E vamos colocar aqui Pessoal ó Debaixo desse É um local aqui Que eu não sei descrever O que que é aqui Tá ligado? Só que a gente precisa Entrar Aqui ó Exatamente Com a carreta Tá bom? Até ela bater ali em cima Nesse tubo De Ventilação aqui Eu não sei Tá? Então a parada é o seguinte Galera Você vai segurar Seta pra direita Tá bom? E você faz o teste A carreta ela vai tremer 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 Aí ela tem que sumir Aqui no final Tá? Ó Tá vendo? Tá tremendo 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 Tá? Só que ela tem que sumir Tá vendo? Quando ela terminar Ela vai ter que sumir Se ela não sumir Você Quando você fazer a duplicação Você vai entrar Numa tela preta infinita Ei mano O que você nem percebe Fazer aqui Olha lá Galera A bolinha azul Sumiu E a carreta sumiu Olha lá Tá vendo? Ela aparece aqui Então top Tá sumindo Beleza Se a carreta não sumir Joga 17 lança Granada aqui ó Tá vendo? 17 lança granada Desse aqui nela Tá bom? E aí faz a duplicação Que ela vai começar a sumir Então a sua carreta Tá sumindo Você fez o teste Tá indo tudo Belezinha Beleza Vamos engatar aqui A parte da cabine No trailer ali E vamos colocar aqui de novo Tá? Agora galera Vamos fazer o seguinte ó Colocou a carreta aqui de volta Liga no mecânico Vai chamar o carro Que você quer duplicar Eu vou duplicar o Easy Que é o melhor carro Pra gente poder duplicar O Easy é um carro Que vende no site da Arena Ele vende como Easy Classic Que você compra Ele faz toda a tunagem Lá na Arena E ele vai valer quase 2 milhões de dólares Dependendo da tunagem Que você faz Nesse veículo Chamado Easy Tá? Então vou chamar o meu aqui Tá bom? E aí galera A gente vai jogar ele dentro do com Tá bom? No momento exato ali E aí vocês vai ver Que a gente Lá na garagem executiva A gente vai fazer O esqueminha Pra voltar Aparecer o deluxo Pra gente não perder O nosso deluxo Tá bom? Ou No caso Se você estiver usando O O O vigilante Beleza? Então vamos lá A gente para aqui Mais ou menos Tá bom? Para aqui Pode descer e sair correndo Que ele fica de porta aberta E aí a gente vai fazer o seguinte A gente entra Solta Tá bom galera? Se ele for muito rápido Eu não gosto muito de fazer aqui Porque ele Ele vai muito rápido E não dá tempo de entrar no Easy Mas agora deu Olha lá E aí beleza Na hora que ele parar aqui Eu já vou dar seta pra direita Olha lá Tá mexendo Vai mexer Vai mexendo Olha lá Parou Seta pra direita Confirma o armazém lotado rápido Tá bom galera? E aí quando a cabine sumir A gente já vai aparecer Com o carro duplicado Se a cabine não some A gente fica numa tela preta E aí vai ter que fazer de novo Olha lá Placa 0 Final 011 Modificou 385 Então Aqui Vamos dizer que é um carro duplicado já Só que a gente não vai salvar esse carro aqui Porque tá usando a base Que é o Deluxo Tá galera? Então a gente vai entrar na nossa garagem executiva E aí eu vou ensinar pra vocês O que vocês vão fazer Então vai pra garagem executiva de vocês aí agora E é onde ela tem que ter uma vaga Vazia Beleza? Pessoal Toda vez que você entrar aqui Que você vai vir com o carro duplicado Já levanta o celular Internet Legendary Ou Qualquer outro veículo que você quiser Mas eu vou na Legendary organizar por preço Por quê? Porque eu vou usar o LG RH8 Que é um carro gratuito Eu vou escolher a cor Encomendar e vou colocar em centro de operação móvel Pronto Pronto Comprei um carro lá Tá? Beleza Essa primeira vez aqui A gente não vai entrar nele Da seta pra direita pra salvar Não A gente vai vir aqui no gerenciamento Tá bom? De veículo Da seta pra direita Pega o O Easy lá Lá tá o Easy Mas só que no nome ele tá Deluxo Seleciona Joga pro lado aqui E confirma Olha lá Ele volta e aparece o Deluxo Pronto mano Você não perdeu o Deluxo Que você fez no início Tá? Já pode pegar ele aí mesmo E a gente vai lá Duplicar agora Agora a gente vai duplicar Massivo e Solo Um atrás do outro Fechou? Vamos lá Galera Veja que chegou a notificação ali Do Elige Que eu comprei Dentro do centro de operação móvel Aquela hora que eu tava lá Na garagem executiva Tá vendo a notificação ali ó Em cima do mapa Você só pode levar O próximo carro pra duplicar Você só pode entrar com ele Na garagem O próximo carro que você duplicar Após essa notificação chegar Tá bom galera? Se não Quando você entrar lá Vai aparecer o Elige RH8 Tá bom? Então vamos lá ó Larga o carro ali Você vai duplicar Entra no centro de operação móvel Segura a seta pra direita Soltou do cavalinho Desce rapidamente Corre rapidamente Pra dentro do Easy Cuidado Aqui já aperta Triângulo ou Y Antes Antes de estar perto do Easy Pra você não morrer Espera a carreta parar aqui ó Rapidamente Confirma a seta pra direita Olha lá ó E armazém lotado várias vezes Confirma várias vezes A carreta sumindo Já vai aparecer com o carro duplicado Agora a gente vai fazer o salvamento Desse carro duplicado Agora vai mudar um pouquinho Lá na garagem executiva Beleza? 6, 7 6, 7, 1 Carro duplicado Agora é só levar na garagem executiva Pra salvar Eita doido Apareceu na minha frente Vamos lá galera Galera aqui é o mesmo esquema tá? Levanta o celular Antes de fazer a alteração Legendare Organizar por preço RH8 Escolhe a cor Encomenda Joga no centro de operação móvel Aperta triângulo aqui Ou Y Já entra no carro Dá seta pra direita Aí agora galera Agora a gente vai salvar esse carro Esse carro duplicado já Já faturamos uma grana aqui Já 1 milhão e 800 Já tá no bolso Mais ou menos aí 1 milhão e 800 Tá? A gente faz qualquer alteração No Easy aqui eu costumo vir em pintura Por de detalhe Tá? Aí eu mudo aqui ó Pra qualquer uma aqui Volto E aí ó Sai pro térreo E aí galera A mesma coisa Vamos até o centro de operação móvel Gata lá de novo no trailer Coloca lá naquele local Para o Easy ali pertinho Né? Entra nele Desengata Esperou parar Galera eu aconselho vocês Mandar 15 Lança granada no com de vocês Tá? Manda 15 Uma vez só Não é toda vez É uma vez só E aí Como sempre vai sumir Você não vai ter problema De tela preta Tá bom galera? Eu não vou fazer de novo Porque não tem necessidade É só repetir o mesmo processo Infinitamente Fica offline Pra ninguém seguir vocês Se entrar alguém na tela Na sessão Você fica numa tela preta infinita Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Até um dia Tchau 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 Tchau